Seu filho parece tão tristinho É, eu tô preocupado com ele Tadeu é um menino muito sensível É que eu e a mãe dele tivemos uma briga Mas Edith não quis ver a praia com a gente Detesta a barra Filho, filho, tá tudo aí com você? Vou mudar uma caída Seu pai me disse que você surfa super bem Não quero ir pra casa Ah, que pena Vai se mudar de ideia Não vai não Não entra no mar Não vai lá Tem uma moça se afogando Filho, filho Não tem ninguém se afogando no mar Eu tenho que ficar calmo Tá? Não se preocupa comigo, não Eu vou estar lá te esperando Hum? Hum? Eu tenho que falar com a Alice, Zenilda É minha obrigação Ela tem que devolver o recado que era pro Dr. Ricardo Você acha que ela tá lá com o papel na mão pra te entregar? Já tá no lixo Vou falar uma coisa dessas O espírito me mata Mas por que você não escreve tudo de novo e entrega pro Dr. Eu esqueci o que eu escrevi, Zenilda Eu estava em transe Então vê se da próxima vez você bota um papel carbono ou tira uma fotocópia Agora vamos embora, não tem ninguém nessa casa aí Ah, olha lá o cachorrinho Olha o cachorrinho bonitinho Ah, que bonito Tá vendo, tá vendo, Zenilda Sabe o que é, querido? A gente quer entrar Não tá conseguindo Vê se você consegue chamar alguém pra gente, viu, meu? Bonitinho Ela agora fala com o cachorro Pai, pai, salva ela, pai Ela vai morrer, eu disse Eu fiz aí, pai Eu fiz aí, pai, 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 pai Pai, 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 pai Ela morreu, doutor! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, pela mão da sua mãe, doutor! Calma, mãe! Ela não vai morrer, calma! Ela tá viva! Tá salva! Tá salva! É louvante que você já viu! Só é um santo, doutor! Prima, tá tudo bem agora. Você engoliu muita água, Mariana. Mas agora tá tudo bem. Ajuda aí, ajuda aí. Eu senti uma câimbra muito forte. Eu me descontrolei. Mariana, acho melhor você ir embora pra casa. Vamos levar ela, Jair? Vamos todo mundo ir embora, caça as crianças. Vamos embora. Eu levo a Mariana lá, dona Magalhães. Já tô indo embora pra casa com as crianças. Tudo bem, Mariana? Eu vou pra casa também. Vocês querem comer junto? Não, Mariana. Precisa não. Curte aí o restinho de praia. Filhão, você ajudou a salvar a vida da Mariana. Ninguém percebeu que ela tava se afogando. Só você. Você é um herói, viu Tadeu? Deus te abençoe. É o meu herói. O meu herói. O meu herói.